8 horas e 9 minutos agora. Na segunda passada a gente falou aqui no Guaiamar sobre a depressão e a dificuldade que familiares de pessoas com distúrbios psicológicos têm para conseguir tratamento. No SCAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é possível encontrar apoio para enfrentar essas doenças. No mundo não me aceita, eu vou para um grupo, um grupo não me aceita, eu vou para outro grupo, outro grupo não me aceita. As pessoas vão me imitando. O desabafo é de um homem de 39 anos que desde a juventude convive com a depressão. Ele é um dos 500 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial do bairro de São Caetano. É neste espaço que é feito acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Os CAPS são vinculados à Secretaria Municipal da Saúde e oferecem à população de baixa renda, sem custo, tratamento para transtornos mentais severos ou persistentes. Se você tem esse tipo de transtorno ou conhece alguém que tenha, o primeiro passo é procurar o centro de atenção mais próximo da sua casa para passar por uma triagem. O primeiro atendimento é crucial, que é onde a gente vai ver se a pessoa realmente tem algo para ser atendida naquele CAPS e se nós do CAPS podemos ajudar essa pessoa. E aí, nesse momento, nesse primeiro atendimento, a gente já vai delinear a possibilidade de tratamento e encaminhar a pessoa para onde ela precisa ser atendida. O psicólogo e especialista em saúde mental explica ainda que o trabalho consiste em terapia, atividades em grupo, fornecimento de medicações e até visita domiciliar. A gente tem uma atenção comunitária, é importante lembrar que essas pessoas sendo atendidas na sua comunidade vai trazer uma mentalidade diferente para essa comunidade e assim a gente puder realmente dar um acolhimento que essas pessoas necessitam para o seu tratamento. Eles já atendem a gente, entendem o nosso problema, não é preceptual, não tem preconceito, não tem preconceito, né? Atende, escuta a gente. Que você é feliz. Você é feliz. Agora são oito horas e dezesseis minutos, mandando um abraço a todo mundo que trabalha aí nos CAPS com todas as dificuldades, mas colocam tanto amor no que fazem. Eu vou para um rápido intervalo, mas fica comigo, viu? Na volta, você vai saber o que dizem especialistas sobre o uso de açúcares e adoçantes. Qual é a melhor opção para a gente manter a forma e principalmente a saúde? Você vai saber a resposta daqui a pouquinho. Sai daí!